No curso da tramitação desse processo aqui na mesa do Senado Federal foram apresentadas 13 emendas, até ontem 11 e hoje mais duas delas. Eu estou acolhendo as 13 emendas parcialmente, portanto, no nosso parecer reformulado, eu tinha posto até a emenda nº 11, estou incluindo mais a 12 e a 13 e, em seguida, vou dizer a parte de cada uma das 13 emendas. Esse projeto de lei de autoria do senador José Serra, de nº 333, de 2015, com o substitutivo apresentado, fruto de uma grande articulação envolvendo todo o Senado Federal, as emendas apresentadas e também ouvindo 17 governadores e um deles tendo cuidado de vir ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, apresentar uma minuta de projeto de lei que resultou nesse PLS 333, de 2015, é também resultado de um debate feito na Comissão de Constituição e Justiça, no período de 2011 a 2014, quando nós estávamos discutindo a alteração do Código Penal. Ali, volta a registrar, nós tínhamos dois grandes grupos de elaboradores, um grupo entendia de que o ECA deveria ser extinto e incluído no Código Penal, não era a posição do senador Aloysio Nunes Ferreira, vou já aqui registrar, senador Aloysio, com toda a transparência que nós discutimos. E tinha um outro grupo na Comissão de Constituição e Justiça, que era a maioria, entendia que nós deveríamos fazer uma alteração no ECA. De posse desse debate, na campanha eleitoral de 2014, todos os candidatos a presidente da República se reportaram a essa matéria. Uns propondo a redução da maioridade penal, outros não deixando muito claro qual era a posição e outros dizendo que era preciso atualizar o ECA. Desse debate, o projeto em que eu relato e que trago aqui como substitutivo, o primeiro item altera o Código Penal. Determina que o adulto que utilizar o menor em qualquer tipo de crime e o Código diz que instiga, envolve ou determina a cometer o crime, este adulto terá sua pena dobrada. Em qualquer tipo de crime. Ou seja, essa prática que nós assistimos hoje, do adulto instrumentalizar o menor de 18 anos para a consumação de um crime, o adulto até então, se porventura é condenado, é nas regras atuais. Pelo que nós estamos aqui propondo, estamos propondo dobrar a pena deste adulto. Caso concreto, no Piauí, a imprensa, nos últimos dias, divulga um caso de estupro em que uma das jovens foi à morte. Entre as cinco pessoas, tinha uma de 40 anos de idade, que era a que organizava, a que levou-se de 15 anos a praticar aquele crime hediondo. Este adulto de 40 anos de idade, a mídia raramente faz referência a ele. E a pena dele será a mesma pena que hoje ele pratica sem ter a responsabilidade e a instrumentalização desses quatro menores. E os quatro menores têm 15 anos, têm menos de 16 anos. Portanto, para aqueles que entendem que a saída é a redução da menoridade penal, que não é o caso do senador Aluísio, estou dialogando com a proposta da Câmara, esses quatro menores continuariam com a pena de três anos. O que é que nós estamos propondo? Para o menor de 18 anos, que praticar um crime hediondo contra a vida. E quem determina quais são os crimes hediondo é a lei específica. Não estamos alterando a lei do crime hediondo, que é a lei 12.850, que trata das organizações criminosas, e a 12.594, que trata do sistema Sinase, e a 11.343, que também trata da lei de drogas. Portanto, a poesão... Se o senhor me permite, senhora... Ah, pois não. Um esclarecimento, meu caro líder. Pois não. A senhora mantém como, digamos assim, parâmetro os atos infracionais análogos a crimes hediondos. É isto? Eu retiro nos análogos a questão das drogas. Pois bem, eu apresentei uma emenda para incluir o homicídio chamado homicídio simples, que não é simples coisa nenhuma. Você tira a vida de uma pessoa, eu me lembro muito dos discursos do senador Sarney e dessa tribuna, que se opunham, inclusive, a essa denominação de homicídio simples. É aquele homicídio quando há intenção de matar. Não é um crime hediondo. O homicídio qualificado, sim, é um crime hediondo. Mas o chamado homicídio simples, que é aquele que é praticado sem a intenção de matar, mas com dolo, aliás, com a intenção de matar, com dolo específico do homicídio, estaria fora desta categoria. Por isso é que eu apresentei uma emenda, meu prezado senador Pimentel, para, excluindo dos crimes hediondos o tráfico de drogas, porque senão, eu acho que é prudente essa exclusão, mas a inclusão do homicídio. O homicídio, no meu entender, tem que ficar como um... tem que ficar elencado entre esses atos infracionais que merecem um tempo de internação mais longo. Nós temos um conjunto de projetos de lei tramitando na CCJ, que determina que o crime doloso contra a vida se transforma em crime hediondo. Portanto, nós estamos dizendo, tudo que é crime hediondo, que está lá catalogado, menos tráfico de drogas, aqui se incorpora. Na hora em que o Senado, o Congresso Nacional, transformar o crime doloso contra a vida... Por que não fazê-lo agora, senador Pimentel? Como crime hediondo, vem para cá. Por que não fazê-lo agora? Porque para os adultos não é crime hediondo. E nós não queremos penalizar os menores de 18 anos mais do que o que está no Código Penal. É essa a diferença. Me permite uma parte, senador Pimentel? Mas eu sou um daqueles que defendo que, no Código Penal, a gente incorpore o crime doloso contra a vida como crime hediondo. E esse processo está pautado... Me permite uma parte, senador Pimentel? Está distribuído na CCJ para ser pautado posteriormente. Por não, senadora Simone? Eu comungo da opinião do senador Aloysio. Eu também apresentei uma emenda ao substitutivo de vossa excelência, incluindo o homicídio doloso também como o crime a ter um tratamento diferenciado. E eu vou explicar por quê. Na realidade, o que a alteração do ECA faz é não apenas dar uma satisfação para a sociedade, no sentido de tirar também da rua o menor infrator, para que nós possamos aí ter um pouco mais de segurança na sociedade, mas também ele faz, ao estabelecer alas diferenciadas ou estabelecimentos a serem construídos para o menor de mais alta periculosidade, ele também faz justiça em relação àquele menor infrator de baixa periculosidade. Então, quando nós incluímos o homicídio doloso também como este, do sistema diferenciado de regime, permitindo tempo de treinação até oito anos, nós estamos pensando no menor infrator que comete furto, que comete roubo e que não tem que ficar convivendo com esse menor que precisa de um tratamento diferenciado. Portanto, eu acho fundamental para que nós possamos avançar e avançar bem e corretamente, que o homicídio doloso seja considerado também para esse regime especial. Lembrando que todo homicídio qualificado, ele é doloso, mas nem todo homicídio doloso, ele é qualificado. E se nós queremos proteger a maioria absoluta dos menores infratores que não fazem, não cometem crimes hediondos, nem são de alta periculosidade, nós temos que afastar o convívio desses menores, o menor de mais alta periculosidade. E o homicídio doloso é grave, é atentado contra a vida e o homicídio doloso, diferentemente do que muitos pensam, é quando nós temos a intenção de cometer o homicídio. Volto a registrar. A preocupação do relator é não dar nenhuma pena ao menor de 18 anos mais gravosa do que o adulto. O adulto tem como crime hediondo o crime doloso contra a vida. O que está sendo proposto agora é que o crime doloso, que não está no Código Penal e nem na lei de crime hediondo, venha para o menor com um agravamento muito maior do que o adulto. Eu sou um daqueles que tenho defendido, ao longo da mudança do Código Penal, de que o crime doloso também seja hediondo. Mas vamos aprovar para o adulto e, ao aprovar para o adulto, automaticamente alcançará o menor de 18 anos. Porque o que nós estamos vinculando são os crimes da lei que tratam do crime hediondo. É só essa pequena diferença. É para que a gente não aplique, no menor de 18 anos, nenhuma pena mais gravosa do que aquela que é aplicada no adulto. Portanto, nós estamos determinando de que este menor de 18 anos, que cometeu um crime hediondo contra a vida, ele terá uma pena acrescida. E esse acréscimo será de oito ou dez anos em que o relator está aqui apresentando. Aqueles que defendem o acréscimo em oito anos estão dialogando diretamente com o ensino obrigatório, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino profissionalizante. Aqui, os dois grupos, o que defende oito anos e o que defende dez anos, torna obrigatório o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino profissionalizante. Com que objetivo? Quando este menor sair do sistema socioeducativo, ele terá uma profissão para não ficar mais dependendo das organizações criminosas, como acontece hoje. Hoje, o menor sai do sistema socioeducativo, o máximo da pena é três anos. Como ele não tem uma profissão, ele termina integrando a organização criminosa e voltando para o sistema socioeducativo. Para quebrar esse ciclo vicioso, nós e todas as emendas apresentadas determinam que o ensino fundamental, o ensino médio e profissionalizante seja obrigatório para eles e a obrigação está por dentro dos recursos do Fundeb. Não vamos deixar sobre a responsabilidade nem do município, nem do Estado, mas principalmente da União, esse custeio, porque será um custeio a maior. Porque este menor, que o ensino para ele é obrigatório, ele terá uma avaliação semestral pelos especialistas que integram a Comissão Socioeducativa, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública e mais a Comissão Socioeducativa, e que esta avaliação seja a cada seis meses. Porque se precisar de algum sistema de reforço, de melhoria, de condições para que efetivamente este menor possa ser educado, possa ter uma profissão, essa comissão, esse conjunto de pessoas definirão e passarão a criar os meios para que efetivamente este menor de 18 anos, quando sair do sistema socioeducativo, volta a registrar. Ele tem o ensino fundamental completo, ele tem o ensino médio completo e ele tenha um curso profissionalizante para que ele possa ter uma profissão. As idades de 8 ou 10 anos, as duas idades dialogam com esse sistema. Os que defendem os 8 anos e o senador Jorge Viana, que foi um dos que me convenceu sobre isso, propôs que normalmente esse jovem tem de 14 anos a mais que pratica o crime de onde? E ele, normalmente, fundamental 1, e ele precisa do fundamental 2, que na minha época era o ginasial. Hoje é fundamental 2 e são 4 anos. O ensino médio são 3 anos. Na minha época era o científico. Então, 4 mais 3, 7. E, normalmente, para quem faz curso profissionalizante, o ensino médio tem mais um ano de especialização, por isso, defende 8 anos. Os que propõem 10 anos defendem a mesma coisa e diz, e se porventura este menor não concluiu o ciclo do ensino fundamental, do ensino médio e profissionalizante, por isso, propõem 10 anos. E, como tem a equipe que avalia a cada 6 meses, pode também reduzir este prazo de 10 anos para 9 anos, para 8 anos. Então, essa é a segunda tese. Eu propus no relatório 8 anos, mas estou aberto para acolher os 10 anos, se porventura, assim, entender os nossos pares. Terceira mudança que nós estamos fazendo. Este menor, de 18 anos, que pratica um crime hediondo contra a vida, ele será separado dos outros menores e ficará numa ala, no próprio complexo socioeducativo, separado dos outros menores. Por que isso? No caso concreto do Piauí, esses quatro jovens de 15 anos, que praticaram um crime de estupro e levou uma das jovens à morte, se ele fica junto aos outros menores, ele passa a ter a mesma prática para com os outros menores. Basta ver os relatórios de cada sistema socioeducativo, os depoimentos, os registros são extremamente deprimentes. Por isso, esses menores não podem estar junto com aqueles outros que praticaram um furto ou um crime de menor impacto para com a sociedade. E esse sistema, se na unidade municipal, na unidade estadual, existem poucos menores que se enquadram no crime hediondo, ele terá uma ala separada. Com que objetivo? Para que o menor continue próximo da sua família, do seu ciclo de amizade e efetivamente possa ser recuperado. E naqueles municípios que tenham a população socioeducativa muito maior, possa ter um sistema próprio para construir a sua unidade. E, por último, estas regras que aqui nós estamos propondo. Senador José Vimentel, gostaria que vossa excelência me tirasse algumas dúvidas. Primeiro, eu louvo o esforço de vossa excelência em fazer um relatório o mais abrangente possível, atacando questões importantes, como, por exemplo, o da profissionalização. Mas eu propus algumas emendas, inclusive algumas delas voltadas para os deveres do Estado, acrescentando um parágrafo ao artigo 54, falando da oferta do ensino obrigatório. Vossa Excelência se refere a este assunto. É o artigo 54, colocando um parágrafo 4º e também um parágrafo 5º. E sobre a aplicação das medidas socioeducativas, no artigo 112, nós estamos propondo que todas as medidas aplicadas devem prever a supervisão da frequência... Nós estamos propondo que, na aplicação das medidas socioeducativas, todas as medidas aplicadas devem prever a supervisão da frequência e do aprimoramento escolar do adolescente, garantida a oferta do ensino regular e da educação profissionalizante. E, afinal, quando houver a desinternação ou a liberação, será acompanhada esta autorização de um relatório oferecido pelo Ministério Público ou pelo Defensor Público, contendo informações sobre a frequência do menor, ou seja, do adolescente, e o aproveitamento escolar do adolescente. A única parte, nobre senador, que eu não estou acolhendo, é aquela que trata, após ele deixar, o sistema socioeducativo. A outra parte, enquanto ele está no sistema socioeducativo, nós acolhemos na sua globalidade aqui no sistema que nós estamos aprovando. É o artigo 121. Eu estou propondo um acréscimo do parágrafo 9º. Nós trouxemos para o 123. Fizemos uma adequação, porque dialoga com a proposta da senadora Simone Tebet e com o senador José Serra. E acolhemos também uma emenda apresentada pela senadora Marta Suplicy, que trata da obrigatoriedade de explicitação e de acompanhamento. A senadora propôs que o Sistema Nacional de Segurança Pública deverá produzir e divulgar anualmente relatório com informações sobre a idade dos autores dos atos infracionais, bem como sobre as espécies de infrações praticadas, de modo a permitir a revisão das exposições sobre medidas socioeducativas de internação. Eu reputo muito importante esse dado estatístico para que as entidades que atuam neste segmento, e, particularmente, o Congresso Nacional possa ter uma avaliação anual da melhoria ou das dificuldades que o sistema tem para que nós possamos estar sempre atualizando, modificando e, consequentemente, dando acolhimento a isso. Portanto, senhor presidente, o nosso parecer acolhe as três emendas, parcialmente, no termo do substitutivo, aqui apresentado. Muito obrigado, senhor presidente.